O governo de Minas, gente, se reuniu ontem com as prefeituras de Betim e Contagem para discutir o rodoanel metropolitano. O encontro aconteceu na sede do Tribunal de Contas do Estado e teve o objetivo de alinhar as expectativas sobre o traçado da via. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente recebe agora o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Obrigado pela oportunidade. Tá aí. Conta pra gente um pouquinho, porque a gente estava aqui na expectativa desse encontro, dessa reunião, governo de Minas, prefeituras de Betim, Contagem, para alinhar essas expectativas. Como é que foi esse encontro? Como é que saíram todas as partes envolvidas dessa reunião? Olha, primeiro a gente tem que reconhecer o esforço do Tribunal de Contas, na pessoa do conselheiro Serrão. Foi muito importante ele realizar esse encontro, que é um encontro em que o órgão de controle procura fazer uma mediação ou esclarecimento, uma sessão de esclarecimento. Então foi muito bom. A gente saiu muito otimista dessa reunião, porque acho que a gente tem um consenso. E o rodoanel é importante. O segundo consenso é que, naturalmente, uma obra como essa, ela gera impactos, né? E que precisam ser reduzidos. O que estava a falar, a proposta das prefeituras era, vamos mudar completamente o traçado e jogar ele para fora da região metropolitana. O que a gente procurou mostrar para as prefeituras é que, nesse processo, primeiro, o traçado é referencial, isso quer dizer que ele pode ser alterado. Então, isso pode ser feito depois da licitação, em função do licenciamento ambiental, inclusive. Então, o que a gente mostrou para as prefeituras? Olha, a gente reconhece que tem impacto na cidade, reconhece que tem impacto no meio ambiente, mas a gente tem que construir formas de reduzir esses impactos. Então, o que a gente pode fazer? Amanhã, amanhã, vai haver uma reunião das equipes jurídicas, para que as prefeituras possam conhecer em detalhe o edital, esse que já foi publicado no dia 10 de maio. E a expectativa é que, na quinta-feira, a gente reúna novamente com as prefeituras, para que as prefeituras possam dizer, ok, vamos seguir com o processo. E, ao longo do licenciamento ambiental, ao longo da execução dos projetos, os eventuais ajustes de traçado vão sendo feitos em função dos problemas efetivos que forem sendo apresentados. Então, isso, em princípio, foi discutido, não tem nenhum martelo batido, tá? Mas, isso é a nossa expectativa para quinta-feira ter essa discussão. Secretário, prazer falar com você novamente, João Henrique do Vale. Secretário, um dos pedidos das prefeituras é a suspensão do leilão, leilão que estava marcado a princípio para agora, né, nessa semana, dia 28 de julho. Foi suspenso, foi adiado por 15 dias, né, até por causa dessa reunião no TCE. E aí, teve esse novo pedido por parte das prefeituras. Como é que está essa conversa? Você, agora, hoje, o dia depois desse pedido, já tem aí um posicionamento sobre esse pedido de suspensão? Vai acontecer ou não? Olha, esse foi um dos pedidos que foi feito, mas, alternativamente, foi concordado de se fazer essa reunião para que as prefeituras possam entender a dinâmica do edital. Então, faz sentido fazer a suspensão agora ou é melhor a gente seguir e criar uma forma de uma governança entre as prefeituras e o Estado? Eu já levei essa conversa para o nosso governador, enfim, eu devo desfachar com ele amanhã sobre esse tema, mas, de qualquer forma, na quinta-feira a gente tem a expectativa de, se possível, seguir com o processo, porque a gente entende as preocupações da prefeitura e a gente acredita que, do jeito que o edital está montado, é possível seguir com o processo, independentemente da suspensão ou não. Mas, lógico, isso, como eu disse, não é uma decisão tomada. A gente tem que levar isso em consideração e dar muito crédito e valor ao pedido das prefeituras, como a gente sempre tem feito. E, secretário, pelo que você indicou, você acredita que as prefeituras também não estão com o entendimento correto do edital, por isso tem que ser apresentado esse edital mais detalhadamente amanhã, nessa reunião de quinta-feira? É, eu não diria entendimento correto, eu acho que, assim, o edital tem mais de 800 páginas, né? E, lógico, que a gente que está fazendo o edital, a gente conhece as nuances, os detalhes, a gente só não pode exigir que a prefeitura conheça todos os detalhes. Então, eu acho que é natural, como a gente vem fazendo, né? Prestar esclarecimento e ajudar a construir. E é o que eu costumo dizer, a gente precisa olhar para o bem-estar da população. Então, não adianta a gente criar litígio, briga e judicialização, né? O que a gente precisa é justamente isso, que os entes convirjam, possam trabalhar em conjunto, para a gente poder tocar essa obra que é tão importante. Secretário, existe a possibilidade, né? A gente está vendo aí essas colocações das prefeituras ali, referente a um trecho da obra, por exemplo. Existiria a possibilidade de a gente iniciar outros trechos, enquanto se decide sobre essas questões pontuais que estão sendo discutidas, que estão sendo dialogadas, para que a gente tenha, por exemplo, um adiantamento da obra como um todo? Não, sem dúvida. Eu acho que tem, lógico, que tem uma lógica da engenharia, né? Mas você tem condições de iniciar alguns trechos e outros você discutir. Mas dentro da lógica do projeto, como você tem que fazer os projetos executivos, a gente acredita que esses projetos já vão ser elaborados com essa solução, né? E eu queria dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, existe a comunidade dos Arturos, que é uma comunidade quilombola, que fica no centro urbano, na região urbana de Contagem. Quando nós fizemos o projeto referencial, se você olhar, tem um dente no projeto. Por que tem esse dente, né? Um dente é um desvio, justamente para desviar da comunidade. Então, isso é um exemplo de que é possível ajustar sem você parar o projeto. Um outro exemplo que eu dei ontem, inclusive, a Prefeitura de Contagem, ela está fazendo a Avenida Maracanã, né? Que é uma pista, são seis pistas, cinco quilômetros, quatro quilômetros e meio, cinco quilômetros, é a maior obra de mobilidade em Contagem. Está licenciada, é uma obra muito importante, a Prefeita Marília retomou essa obra, né? Mas é uma obra que está sendo feita na Bacia da Vargem das Flores, como o Rodonal também vai ser feito. E foi possível licenciá-la com o quê? Criatividade, interlocução adequada com o meio ambiente. Então, é esse tipo de detalhamento que a gente deve fazer agora na quarta-feira. E, logicamente, não vai resolver todos os problemas, mas a gente espera chegar num consenso para esse projeto seguir sem o ruído que tem tido nos últimos tempos. E, secretário, sobre esses traçados, a gente lembra que a Prefeitura de Betim, por exemplo, apresentou um traçado que estudos indicaram que seria um traçado, estudos do governo de Minas, um traçado que ficaria muito mais caro a obra e não atenderia o público, os motoristas teriam que passar um traçado muito maior aqui na região metropolitana. Parte desse traçado proposto poderá ser incluso no projeto ou não? Esse traçado já foi descartado? Olha, o grande traçado que foi proposto, ele realmente é mais caro e ele não gerava os mesmos benefícios que o traçado que o Estado propõe. Mas, como eu disse, essa foi uma solução que as prefeituras apresentaram para resolver um problema que elas estavam vislumbrando. O que eu estou trazendo, o que o governo está trazendo, é dizer o seguinte, a gente reconhece esses problemas e a gente tem algumas alternativas para resolver. Talvez não seja uma mudança integral, talvez seja um ajuste pontual que a gente possa fazer. Então, essa, na verdade, vamos dizer, se as prefeituras concordarem com essa lógica e sabendo que é possível alterar o traçado ao longo do processo de licenciamento, aí a gente acredita que a gente chega a bom tempo. Central 98 recebendo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, falando para a gente, então, sobre Rodoanel Metropolitano, esse encontro que aconteceu ontem entre o governo de Minas, Prefeitura de Contagem e Prefeitura de Betim também, lá na sede do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado. Secretário, muito obrigada pela participação. Qualquer novidade, portas sempre abertas aqui no Central 98. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, gente. Um abraço. Um abraço e bom trabalho.